E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo e a multivacinação por estendidas até o dia 4 de dezembro. Crianças com idade entre 1 e 5 anos podem ser imunizadas contra polio. Já a vacina de combate ao sarampo é direcionada para pessoas entre 20 e 49 anos. Crianças e adolescentes que têm menos de 15 anos podem atualizar a caderneta com a multivacinação. A campanha visa impedir o retorno de doenças já controladas ou eliminadas no país. As imunizações podem ser feitas nas unidades básicas de saúde, as UBSs, no PAN Marechal e também no Departamento da Mulher, Criança e Adolescente que fica ali, na Rua São Sebastião, no número 772. A campanha de vacinação nacional vai acontecer cumprindo todas as medidas de proteção contra a Covid-19. O endereço que eu passei aqui é de juiz de fora, tá gente?